O olhar de esgosto queria que você estivesse morto, então todo aquele brilho não era pra mim? Foi só ele se casar, tudo mudou assim? Que surpresa ao matá-la por mais linda ainda Não chore mamãe, ele vai lá em seguida Amei, gente, encontro meu adversário Carmezinho, é o sangue do herói lendário Essa é minha arma, minha voluntária Mas confiar em mim é algo que não deve repetir Aê, salve, salve manos! Diz antes de uma vez, trazendo o react pra vocês E hoje com o som de Kaito Com Navalhas, Thomas Shelby, Thomas Turbano, Peaky Blinds Tamo junto, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colar com nós, quero ouvir a sua voz É... Clica no primeiro link pra ouvir o meu último som Que é o som do rap do Shumatsu no Valkyrie, Jack vs Hércules Em breve teremos muito mais coisas bonitas pra vocês, certo? Então vamo lá? E o segundo link é pra quem quiser não perder nenhuma notificação nenhuma De nenhum conteúdo meu É no nosso grupo do Telegram, tripulação do Jibs, certo? Tamo junto, é nóis, vamo lá Verdade Verdade Eu tenho certeza, amigos, eu tô boiando porque eu não sei nada de Peaky Blinders Não sei nada, não sei nada, nada, nada Mas é só roupa, mas a sorte caminha bem do meu lado As caixas são uma carga de arma, medo pesado Se a sorte cai na sua mão, não se joga pro ar Se quiserem as armas, vão ter que pagar caro Fechamos e vou bater Atira o traque, mas ninguém precisa e atira No inverno sombrio Você fica no inverno sombrio Detetive na área Quero a cabeça do Shelby, verdade Ah, um carinha de garotinho pra galanche Pro rei Tudo é pela família Tudo é que a gangue não põe Chegaram tudo, vai ter muito sangue Aposta também É um monstro que eu sou Mas o campeão é uma família cair É pela família Pela família Não é Shelby Proponho um acordo Sai passar, mas tão comigo Caso eu morro Elas vão pro país inimigo Eu apertaria a mão de um povarde Se o que eu lutou pelo próprio Pai Tanto sangue na minha mão Que até me acostumei nem perceber Caraca Carrego toda a morte em meus mãos Eu sou perigoso, cuidado A pessoa vai quebrar meu coração Como se já está quebrado Fragmentado em pedaços Fazendo mais um trago em mim Pela dor que eu trago em mim Ele que me terá me ser derrotado Cercar de todos lados Governos chineses e comunistas Falhar com o teu pro seu desgraçado Comer teu um pecado Família nova Eu dou na família Eu sou comunista Eu sei que você mede Não porque o coração A dor ele bate por você Tudo que eu desejo é você Matar é tirar uma vida É mesmo? É mesmo? Ah, caralho Se você não tivesse falado, hein, cara Poxa vida Não que é um monstro, é um monstro Não que é um monstro É um monstro O seu coração partidor O dia Se não se aproximar Passador Luturou Minutor Olha lá É que engraçado Porque batalha Quando você fala batalha Parece que você tá falando batalha mesmo Mas quando você fala batalhar Parece que tá falando batalhar O verbo Caraca O cara meteu O cara meteu Tipo assim Ganhou a guerra com o mínimo De mortes possível Matou o Kimber O Kimber e acabou Pronto Acabou, gente Você não precisa estar aqui O cara que mandou você estar aqui Não está aqui mais Morreu Fazer o quê? É Tipo assim Se fosse no anime Não Os caras ficam putos Iam dar uma merda Iam mandar eles se matar Todo mundo ia morrer E só no final Um deles ia ficar vivo Só o Thomas Shelby Agonizando Sei lá Mas aí no caso Tipo assim É mesmo, né? Vamos embora pra casa? É verdade Tem jogo do Manchester hoje Vamos lá, vê Essa musiquinha também Lembra muito A música do Sigo da Serpente O comportamento dele É muito de mafioso mesmo, né? Família, esses bagulhos Foi bem legal Eu não conheço muito De pick and blinders Mas eu gostei do ritmo Gostei da métrica É Só essa questão Dessa implicância mesmo Que eu falo Desse Batalhar Em vez de batalha Que eu gosto de dar Eu gosto De encher o saco mesmo Eu sou chato pra caralho E é isso Mas eu achei muito bom Parabéns Demais Para todos vocês Que estão aí Conosco Vendo Vendo Mais um react Com o meu Parabéns